A estação de tratamento de esgoto da Saneago foi construída no setor Goiânia 2 porque o bairro está num nível mais baixo se comparado aos demais. Isso facilita a chegada da água que passa por mais de 4 mil metros de redes que coletam o esgoto residencial. Essa estação aqui recebe hoje 1.700 litros por segundo de esgoto. Em média, isso varia, mas em média é esse volume. Essa quantitativa é captada e segue por todas as estações de tratamento que nós temos aqui, essas unidades operacionais, segue o gradeamento. A gente tem um tratamento que se chama primário quimicamente assistido. O que é isso? A gente adiciona alguns produtos químicos para melhorar a eficiência do tratamento. Quando chega a estação, a água passa por essas grades. Materiais pesados ficam presos e só a água com pequenos materiais conseguem passar. Quase 40 toneladas de lixo são retiradas do esgoto todo mês. Boa parte do trabalho é manual. Os agentes de sistema usam roupas e máscaras especiais e vão retirando a sujeira, que fica a 17 metros de profundidade. Todos esses resíduos, seja ele de lixo propriamente dito, como a areia, tem que ser retirado. Porque se ele não for retirado, ele pode provocar entupimento nas redes, extravasamento de esgoto no meio da cidade. Então a gente pede a conscientização da população, nesse sentido, para que não deixe esses resíduos virem. Depois que a água suja passa por aquelas grades, ela vem para esse outro local, que é chamado de caixa de areia. Aqui, os pequenos objetos, como as folhas das árvores, pedras e até mesmo a própria areia, ficam retidos nessa máquina. Daí, a água vai para a última fase, que é a chamada decantação. Nesses tanques, onde a decantação acontece, até parece que a água está parada. Mas não. Daqui, saem em média 1.700 litros de água por segundo em direção ao rio Meia Ponte, que abastece boa parte da capital. O lixo formado por pequenos objetos e que é retirado lá na caixa de areia, vai todo para o aterro sanitário. A população pode facilitar todo esse trabalho fazendo a sua parte. É importante estar consciente que a única coisa que deve passar pelo ralo da pia é água. Nada de alimentos ou outros objetos. Além disso, nada de jogar papel higiênico no vaso sanitário. Restos de comida e outros produtos devem ser jogados no lixo. Às vezes você vai fazer uma lavagem de uma vasilha, pode ser que eventualmente caia alguma coisa. Mas o que a gente recomenda é que use o ralinho propriamente e que recolha esse resíduo e jogue no lixo. Porque ele vindo para cá, pode ser que a gente tenha uma sobrecarga nessas redes, que elas não foram preparadas para esses resíduos orgânicos, para esse lixo, e pode dar esse extravasamento na cidade, que é o que a gente não quer que aconteça. Tchau. Tchau.